O senhor chegou na farmácia e pediu um termômetro, o farmacêutico alcançou para ele e falou, é R$ 82,00, ele disse, o quê? Isso é um roubo, pega esse termômetro e enfia lá naquele lugar. Nossa, mas por que o farmacêutico ficou brabo, saiu de atrás para querer dar uma sura no homem e não achou mais, encontrou um policial e perguntou, você não viu o senhor saindo daqui, um de chapéu? O policial disse, não, por quê? É que ele veio lá, achou caro o preço do termômetro, me mandou enfiar lá naquele lugar. O policial disse, faz quanto tempo que ele te falou isso? Faz em cinco minutos, então já pode tirar, já dá para ver quanto tem de febre. Tio e sobrinho, ihu!